Como baixar Free Fire no iPhone 8 Vocês vão entrar na App Store Que é essa loja de aplicativos oficiais do iPhone E vão estar vindo nessa lupa buscar E vão estar pesquisando aqui pro Free Fire galerinha Pesquisou pro Free Fire? Vai aparecer esse primeiro aplicativo aqui Vocês vão estar baixando ele Eu vou estar baixando e clicando nessa nuvemzinha com a setinha pra baixo Galerinha, por que que eu vou estar aparecendo nessa nuvemzinha com a setinha pra baixo? Porque eu já tinha esse aplicativo instalado já antes no meu iPhone E eu desinstalei Caso eu nunca tivesse tido baixado ele no meu iPhone E ia aparecer desse jeito assim, ó Aí como vocês podem ver, tá baixando, ó E depois que terminar de carregar aqui e instalar Ele já vai estar funcionando aí normalmente Aí é só vocês aproveitar o aplicativo aí, galerinha E é isso, galerinha Eu vou estar encerrando o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que tenha ajudado vocês Deixa o like aí Se inscreva no canal Qualquer dúvida pode estar deixando aí nos comentários Que eu vou estar lendo também Beleza, galerinha? Ali como vocês podem ver Já está instalando E é isso Deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto Valeu E tchau 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 Tchau